Nós estamos na quarta edição da High Design aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo. Quer saber novidades sobre o setor? Vem comigo! Aqui no stand da Tidele eu vou falar com a Roberta. Ela vai explicar para a gente sobre as novidades e tudo o que ela está trazendo para essa edição da feira em cordas. Tudo bem, Roberta? Tudo bom. Pois é, a Tidele está com a corda toda, né? Com certeza! É, não, a corda tem sido bem o nosso DNA, tanto é que a gente até lançou um DNA aqui atrás que ficou, enfim, uma brincadeira com esse negócio da pegada da corda, que é um material que a gente vem trabalhando já, a gente foi líder, a gente é líder mundial em móveis em corda. Isso é uma coisa que tem expandido muito até nível mundial porque a gente hoje está exportando bem, né? Você falou para mim que vem um fio muito fino. Eu achei que a corda já era pronta e vocês faziam só o artesanato. Não, não, a gente importa o fio e aí no fio a gente faz o carretel, do carretel vai para as máquinas e aí a gente tem uma indústria que gira 24 horas por dia fazendo corda. Porque dentro da corda a gente tem vários perfis, tem corda com alma, corda sem alma, corda de 5 milímetros com alma, 5 sem alma, fita, corda de 8, enfim, é um universo em cordas. E isso para dar vazão, porque cada problema, imagina um sofá, quantos metros de corda levam? Então assim, a gente precisa dessa indústria girando 24 horas por dia para fazer esse monte de metragem que vai numa única peça. Isso pode falar que é uma tecelagem de corda, é isso? Não, não seria uma tecelagem, porque como a gente faz o fio, né? Então a gente pega o fio e aí faz a corda, né? A tecelagem faz o tecido. Então a gente não faz uma malha plana, a gente faz um fio mais grosso. A gente vem no fio muito, muito fino para um fio mais grosso e para um outro mais grosso e aí bota tudo junto e aí trança. Isso pode chegar no tamanho que quiser, na grossura que quiser de corda? Não, porque na verdade a corda a gente vai engrossando ela com uma alma. Então ela tem alma. Então dentro da alma de uma corda grossa, ela tem outras cordas dentro. Então assim, eu saio de uma fina para colocar dentro de uma mais grossa. Então eu faço a corda de 5 sem alma e numa de 10 eu tenho um monte de 5 sem alma dentro. E se você importa, você importa esse produto, aí você exporta depois de produzido ou não? A gente importa o fio e faz a corda. Aí a gente exporta o produto dela e pronto. A gente não vende corda para ninguém, até porque a nossa demanda industrial de corda para o nosso produto já é maior. O nosso lead time na fábrica de corda para nos atender às vezes é maior do que a produção do próprio móvel. Então é por isso que é uma fábrica de corda que gira 24 horas por dia para dar vazão. Porque aí é máquina. Para produzir a corda do fio virar corda é máquina. Depois a corda feita é homem-hora. E como que vira tapete, vira puf, vira tudo? É tudo também lá na fábrica ou não? Tudo lá na fábrica. A gente tem uma fábrica que são várias fábricas dentro de uma. A gente sai da metalúrgica, tem marcenaria, tem extrusão, tem trânsito. A fábrica são várias dentro de uma só. Então a gente corta mármore, a gente corta vidro. E a gente faz corda o tempo inteiro. Daqui a gente não para, é 24 horas por dia fazendo corda. Essa corda, ela pode dizer que é marítima também ou não? Ela é uma corda náutica, ela é uma caota de poliéster, então ela não mofa. Então a gente sempre avisa o cliente, olha, o produto em si ele é para a área externa, ele não vai dar problema. Lógico que se está suado, se você sentou suado, se tem farelo, se tem resíduo de comida, vai dar problema onde está sujo. Não vai dar problema no produto, porque ele é um produto que ele não é um algodão, por exemplo. Roberta, me fala, qual que é a importância de uma feira dessa para a sua marca? Ah, é conceito, né? A gente aqui está mostrando o lançamento deste ano. Então esse ano a gente está comemorando 30 anos de marca. Então é um lançamento que a gente vem trazendo vários designers nacionais e internacionais para a marca. Que esse ano, casualmente, nos 30 anos, a gente está fazendo todo esse lançamento no estúdio Tidelli. Então, enfim, foi o que a gente teve uma leitura mais fechando com essa comemoração toda. E aí eu falei, não, vamos entrar. Então como a gente está internacionalizando a marca e tal, então a gente veio com essa coleção. Então isso aqui tudo é lançamento. Todo esse stand está com lançamento pelo nosso estúdio. E se um designer tiver uma ideia e quiser produzir, ele leva até você e vocês fazem isso? Faz, a gente tem a coleção Painho, feita pelo Marcelo Rosenbaum. A gente tem, o Manuel Bandeira já desenhou algumas coleções para a gente. A gente tem muito designer que trabalha conosco. Então a gente recebe, às vezes, desenhos e a gente tenta fazer... A gente avalia se cabe na marca, se cabe no produto, né? Então, às vezes, vem uns projetos interessantes, mas não trabalham com o nosso material, que é o alumínio, a madeira, a corda, o tecido. Então, assim, é um trabalho feito a quatro mãos. Então a gente recebe o projeto e aí, para adaptar o projeto ao nosso material, às vezes, vai dando uma modificada. A gente tem a linha Painho, feita pelo Marcelo Rosenbaum e pelo Fetiche, que veio um desenho e aí, com a rigidez do material, foi vindo para o outro, até que a gente chegou num denominador comum final. Então aí criou-se a linha toda. A nossa indústria hoje é na Bahia, então a gente tem a vantagem de estar muito perto do porto, né? Tanto na entrada de insumo, quanto na saída de produto. A gente tem focado muito no mercado externo. A Tidélio hoje está, eu tenho a Tatiana, que é a nossa sócia fundadora, minha irmã, hoje está em Los Angeles, a gente está com duas lojas na Califórnia e expandindo no exterior. Então, assim, a porta de saída do produto, como Salvador, é muito fácil, né? Então a gente, nessa pegada de exportação, está indo muito bem e na importação de insumo também. Então a gente acredita que o Brasil vem crescendo, a gente como empresa vem crescendo nos últimos anos, apesar de toda a crise nacional, a gente está se solidificando cada vez mais como marca e como tendência. Então, assim, acho que quando a gente faz o trabalho bem feito, a gente tem o resultado, né? Então, e a gente está muito focado, o tempo vai passando, esse ano, 30 anos de marca, não é à toa, né? Com 30 anos a gente já sabe um pouco o caminho das pedras. Então agora vamos aumentar as vendas, para eu ter o seu produto na minha loja. Dá o endereço, o telefone, o endereço eletrônico eu vou pôr aqui embaixo. É o endereço eletrônico, é www.tidele.com.br E a gente tem, lá tem toda a nossa rede de lojas, assim, em São Paulo, nós estamos na Pedroso de Moraes, esquina com a Natingui, e uma loja também na Gabriel. Aí tem Brasília, Salvador, Rio de Janeiro... Só entrar no site. Só entrar no site. www.tidele.com.br Bom, eu estive aqui com a Roberta, aqui na Tidele, nesta quarta edição da High Design, aqui nos pavilhões de exposições, do São Paulo Expo. Eu sou Éder Triton, para a Uzi Design TV. E aí, gostou das novidades que a Uzi Design TV trouxe para você nessa quarta edição da High Design? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, nos siga nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Vem comigo!